Estamos aqui neste momento onde o Instituto da Mulher se encontra sem energia. No momento só está as lâmpadas acesas, porque desde ontem à noite a gente está sem energia aqui. Minha esposa está aqui no leito e as pessoas estão descendo as escadas, pessoas operadas, pessoas que estão indo para a sala de cirurgia. Então gostaria que tomasse alguma providência, porque aqui dentro não tem como as pessoas... Não tem como as pessoas estarem dentro das salas, porque está a maior quentura do mundo. As crianças estão todas desagoniadas. As pessoas estão abrindo os vidros que é para poder amenizar. Então estou mandando aqui o vídeo. Eu te dico o recado, senhor. Estou mandando um vídeo aqui, onde as janelas estão abertas, para poder amenizar o calor que está aqui dentro. Isso aqui é o primeiro andar do Instituto da Mulher, ok? Os ar-condicionado não funcionam. Está desde ontem assim. Desde ontem à noite e até agora, não tivemos nenhuma informação. Fui atrás de falar com o diretor. Falaram que ele não se encontra na unidade, ok? Estou mandando aqui este vídeo aqui, ok? Então, vamos lá. Fui. Um pouquinho. Um pouquinho. The Last Fall. Um pouquinho. Então, vamos lá. Trata. Um pouquinho. Obrigado.